Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Hoje, as estrelas trazem uma energia que permitirá que você atue como um mediador eficaz, graças à sua visão objetiva e clara das situações. Embora seu ânimo esteja em alta, é importante prestar atenção à sua saúde e descanso, pois você pode se sentir um pouco cansado. É hora de recarregar as baterias para manter o equilíbrio entre corpo e mente. Seu humor. Hoje, você será recompensado pelos progressos que fez. As pessoas ao seu redor o valorizam mais do que você imaginava, e isso encherá seu dia de alegria e satisfação. Permita-se aproveitar esses momentos de reconhecimento, pois são fruto de seus esforços. Amor. Sua ousadia será essencial para revitalizar seu relacionamento amoroso. Você estará inspirado e suas palavras fluirão com facilidade, o que permitirá discutir temas importantes com seu parceiro. É um bom momento para refletir sobre a solidez de seus valores no amor e testar seu compromisso. Se você estiver solteiro, seu charme e habilidade de comunicação serão suas melhores armas para atrair alguém especial. Dinheiro. Hoje você se destacará por sua intuição ao estabelecer contatos que serão frutíferos no futuro. Não hesite em confiar em seu instinto para aproveitar oportunidades que podem beneficiá-lo financeiramente. Os esforços de hoje terão um impacto positivo a longo prazo. Trabalho. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada astrológica diária. Não se esqueça de deixar um comentário, curtir e nos seguir para que você sempre fique por dentro de nossos próximos conteúdos. Desejamos a você um dia cheio de sucesso e boa energia!